Seja bem-vindo ao canal Biotec Brasil. Você sabe como são utilizados animais na pesquisa científica? A utilização de animais na pesquisa científica. Os animais sempre foram essenciados para o entendimento da biologia e os avanços da medicina. Um exemplo disso é a compreensão e a observação feitas em anatomia e fisiologia, que proporcionaram grandes avanços em diversas áreas da ciência. Nós preparamos uma timeline com os principais avanços da pesquisa científica, junto às referências que você pode encontrar na descrição do vídeo. Outro claro exemplo da importância de animais está no desenvolvimento, validação e produção de vacinas. Sabemos que todos os anos as vacinas salvam a vida de milhões de pessoas. Elas ajudam na prevenção e até mesmo na erradicação de doenças. Por esses e por outros exemplos, vemos que os animais são essenciais para a geração de ciência e o desenvolvimento de tecnologias. Mas tão importantes quanto todos esses avanços científicos são os avanços que tivemos com relação ao direito dos animais. Por isso, é grande a preocupação da comunidade científica na realização de experimentos que respeitem a ética e visem ao máximo o cuidado com o animal. Essa preocupação com os animais gerou, por exemplo, o que chamamos do princípio dos três R's. Experimentos que necessitam de animais podem ser otimizados através da implementação dos princípios dos três R's, sem comprometer os avanços científicos e médicos e até evitar o uso de animais em experimentos. Esta política foi criada por Russell e Birch em 1959, pesquisadores e experimentalistas que acreditavam no melhor sucesso de trabalhos científicos usando os três R's. O primeiro R vem do inglês replace e objetiva a substituição dos animais, quando possível, por métodos alternativos, tais como testes in vitro, modelos matemáticos e simulações por computador. O segundo R vem de reduce, um aumento na qualidade do tratamento estatístico pode levar a uma redução do número de animais necessários para o experimento. O terceiro R vem de refine, que é o refinamento das técnicas utilizadas, tendo por objetivo minimizar a dor e o sofrimento nos experimentos com animais. Estes procedimentos incluem cuidados de analgesia e asepsia nos períodos pré e pós-operatório. Esse foi o nosso primeiro vídeo, espero que vocês tenham curtido e aprendido um pouco mais sobre esse assunto. Dúvidas, sugestões, críticas serão bem-vindas. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!